Pessoal, vamos falar sobre o projeto de lei aprovado na Câmara para acabar com as saídinhas temporárias aqui no Brasil. Ainda tem que ser aprovado no Senado e ser promulgado pelo Bolsonaro. Vamos ver se isso vai acontecer. Essa notícia foi sugerida por Roque Bira, não coube e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos falar sobre isso, mas eu quero alertar para vocês uma coisa. Esse tema aqui não é um tema libertário. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque a prisão, a justiça estatal, é uma violência estatal no final das contas. E eu, por experiência própria, eu sei que tem muito erro na justiça estatal. Então é lógico que um cara que estuprou alguém, que assaltou, que matou, eu concordo que o cara tem que ter toda a punição do mundo. Mas existe uma quantidade enorme de inocentes presos aqui no Brasil. Isso é uma verdade. E quem já tratou diretamente com justiça pública sabe como é que é. Infelizmente, muitos erros acontecem. Todo processo judicial é cercado de incertezas. Então a pessoa, porque ela está presa, não quer dizer que ela tenha de fato cometido aquele crime. Então o meu sentimento sobre esse projeto aqui é muito mais dúbio. Eu não tenho certeza se isso é uma coisa boa ou não. Mas enfim, vamos falar sobre isso. Foi aprovado pela Câmara, é algo que já estava para ser votado há muito tempo. Vocês querem ver? Olha que loucura que é isso daqui, essa proposta. Olha só, o projeto que foi aprovado é o projeto de lei 6579 de 2013. E foi apensado ele, projetos de 2011, 2013, 2015, um monte de projetos. Olha quantas vezes que já se tentou acabar com as saídinhas de presos aqui no Brasil e nunca foi adiante. Agora foi. Pelo menos na Câmara passou. Ainda tem que passar no Senado. Vai passar no Senado? Não sei. Vai passar pelo STF? Não sei também. Sabe por quê? Porque o STF ainda pode considerar isso aqui inconstitucional. Enfim, vamos entender o que eles fazem. Então, antes de mais nada, o que é essa tal saídinha? Na saídinha, vocês sabem, são cinco datas ao longo do ano, Páscoa, finados, não sei o que lá, que por convenção, isso não está na lei. A lei diz isso aqui, olha só. Artigo 122 da Lei de Execução Penal. Essa lei aqui é a lei que trata justamente como é que as pessoas cumprem pena no Brasil. E daqui, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto. Então, repara, isso não se aplica ao regime fechado. O regime fechado não tem saídinha. E não se aplica também ao regime aberto, porque o regime aberto a pessoa já sai todo dia mesmo. Então, o regime semiaberto, que é aquele que as pessoas têm que ficar em colônias agrícolas e coisa e tal, que tem esse tipo de coisa. Nesses casos aqui, a pessoa, essa autorização pode ser dada temporariamente pelo estabelecimento, ou seja, pelo diretor da prisão. É o diretor da prisão que determina quando que serão essas saídinhas. Então, embora isso não tenha determinação na lei de quando é que vão ser, geralmente é isso daqui. Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e finados. São essas cinco saídinhas que os presos... Isso é convencional, tá, gente? Cada diretor de prisão pode determinar datas diferentes, mas geralmente é isso daqui. E daí, o que a lei fala é que pode ter cinco no ano. E não superior a sete dias, tipicamente eles dão sete dias exatamente em cada uma dessas saídinhas, e daí bota um monte de requisitos pra essa saída e coisa e tal, um monte de informações aqui. E daí, o que faz esse projeto de lei? Primeiro, ele faz algumas alterações aqui pra incluir a possibilidade de requerer monitoração eletrônica do condenado. Então, o próprio juiz de execução pode solicitar essa monitoração eletrônica e também exige exame criminológico para conceder benefício de progressão de pena. Exame criminológico é mais uma burocracia que vai ter que ser feita aí pra fazer isso. Mas, enfim, o ponto importante é isso daqui. No final, aqui ele fala, ficam revogados os seguintes dispositivos da lei. Artigo 122, 123, 124, 125. Isso daqui é que é o grosso da coisa. Elimina-se esses arquivos, esses artigos. Então, tá aqui, artigo 122, que é justamente o que faz, é o que fala das saídinhas. O 123, que diz como é que ela vai ser autorizada pelo juiz de execução ou Ministério Público. O 124, sobre como é que ela é, até sete dias, que pode ser renovada quatro vezes durante o ano, ou seja, num total de cinco vezes durante o ano. E depois, o 125, que o benefício será revogado quando o condenado praticar sei lá o quê. Enfim, isso deixa de existir. Não tem mais saídinha. O pessoal que tá no semiaberto precisa ficar o ano todo lá, né? Então, de novo, eu acho que pessoas condenadas, pessoas que cometeram crime, têm que pagar por esse crime? Evidente que sim. Mas eu, que conheço a justiça brasileira, conheço como é que funciona esse troço, sei a quantidade de erros que acontecem na justiça, o meu sentimento sobre isso aqui é altamente dúbio. Não sei se é uma coisa boa, não. Sim, eu estou ciente que muitos saem e cometem novos crimes e coisa e tal. É terrível isso. Mas, da mesma forma, tem muitos que vão deixar de sair agora e que não cometeriam crime algum. E é sempre uma coisa que fica um peso meio estranho. Por isso que eu acho que o ideal seria a forma libertária de fazer a coisa, que é através de agências de segurança privadas, em que você vai ter múltiplas agências de segurança privada com mecanismos distintos de punição por crimes. E esses mecanismos distintos aí você vai escolher na hora que você contratar a sua empresa de segurança privada. Porque todo esse negócio de cadeia e coisa e tal, isso tem um custo enorme. Então, se você quiser contratar uma empresa de segurança privada que vai prender quem comete crime, você vai ter que pagar por esse custo. Você já paga hoje, né? Parte dos impostos que você paga é justamente para manter esse tipo de coisa. Enfim, eu não vejo essa lei como uma coisa muito positiva, não. Eu entendo que o pessoal mais conservador gosta disso. Acho que o brasileiro, em geral, vai gostar muito dessa lei. A maior parte dos brasileiros acha que realmente está na cadeia criminoso. E o problema é que a verdade é que tem muita gente que está na cadeia e não é criminoso. Foi condenado por um crime e, na verdade, não cometeu esse crime. Justiça comete erro para caramba. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.